Oi gente, estou aqui com os meus primos Oi Se apresentem Eu sou a Karol do canal Karol Sentina Eu sou a Sofia do canal Sofia Sentina E eu sou o Rick do canal Rick Sentina E gente, a gente vai gravar um vídeo hoje Qual é o youtuber? Né Sofia, você quer explicar como funciona esse vídeo? É assim, você tem que separar uma foto do youtuber Só que tem que ter um pedacinho Tem que dar um zoom na cada pessoa E aí o resto do povão tem que adivinhar quem é O olho dele É, entendeu? E aí quem acertar primeiro Ganhou uma fitada na cara E aí os outros dois que não acertarem Que não falarem nada Vai levar uma fitada bonita na cara Ah, e gente, estamos numa piscina de bolinha gigante É Sabe o vídeo de quem? Tá no seu canal, né Karol? É, tá no meu canal Tem o fim de todo mundo aqui nessa piscinona A casa deles virou uma piscina de bolinha gigante 40 mil bolinhas Tá, quem começa? Posso começar? Eu Então eu sou o que começa Deixa eu ver o que começa, vai Isso aqui Eu sei, é o Kishan 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 Vai, eu vou mostrar Tcharam Ai, é a Paty Não Ai, nossa É o Luba Sim É, ele tem várias Quem quer colar no Rick? Eu Como é que corta esse negócio? Vamos cortar Tem que ter uma olhinha Ai, eu já fui a fita toda Calma aí Vou pôr aqui Ai 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 Não, não vai ser Dick, o que que eu faço no Rick? Uma olhinha na minha cabeça Ô Karol É, você tem que colocar a minha bigoda Na bigoda Ó, amor, achei bom essa fita aí Nossa Vai, levantar um pouquinho o nariz Vamos fazer uma cirurgia Dr. Ray Como é que eu vou pôr o óculos agora? É, aí fica meio difícil Peraí, peraí A primeira é fácil A primeira é fácil Aqui, look at this É a Tassi É a Tassi É a Tassi É a Tassi Nossa, não faz Nossa, não faz Nossa, não entendi essa foto Ela nem tá mais loira Nossa, não faz É a Tassi É a Tassi É a Tassi É a Tassi Tu vai levar a finaça da cara Boa Não, do queixinho, do queixinho Vai do queixinho Ih, nossa, já tirou a maquiagem, ó Nossa Ai A gente tem que roscar no seu cabelo Não Não Que 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 isso? Não cola É quem tá comendo É, do outro lado Ai, tá puxando meu cabelo, meu Vai, Karol Deixa eu fazer uma face Difícil Eu tenho que ver qual que não foi Essa daqui não foi, ó Ele não tá mais assim, tá? É um homem Já dei uma dica, hein? É a Luba Não É o Felipe Neto Mas já te tô errado Ele é errado Todo mundo leva Ninguém falou uma hora de nada Caído Eu quero caído Caído? Tá caído Agora na Nieners Ai, meu Deus Isso Pronto Respira na frente Ah, eu tô muito impedida Beijo, menino Eu vou colocar no seu bigode Primeira rodada, minha ensaça Eu tenho um olho só para o olho Gente, só acho que ninguém vai saber Deve eu ver, deve eu ver Manoela no tempo Pera, pera Eu coloquei É o canal da Lulu Manoela no tempo Carol Eu só ganho Você tá roubando Você tá fazendo movida ainda? Não Gente, desculpa Você tem que colar a fita em mim e no Rick E colar por causa dos meus olhos Não vale Eu não conheço Não vale Tudo bem, né? Tudo bem Vai, Sophie Até não faz assim Verde Errou Agora eu vou colocar Num cabelinho Aqui Tá lindo Agora a Nina também, né? Tá lindo Agora a Elton Toma, sou Tá meio enrolada a fita Mas não tem problema Deixa eu ver com a minha cor Blue 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 Costa Bebendo a boquinha A Sofia é muito delicada comigo sempre Eu sou a próxima Ai, tem uma bola que me incomoda Ai, vocês estão prontos? Não Sim Mais que prontos A gente já acertou Vou acertar, se eu enxergar aqui Vai Presta atenção 1, 2, 3 e Que isso? Eu sei lá Ninguém sabe Peixe Peixe? É homem, não é? É É o Pjong Não Erraram tudo Quem é? Eu vou te mostrar Nuba Ai, eu me garçou Nossa Cadê a fita? Que legal, né? Errei, né? Vou pôr fita em todo mundo Faz bonitinho em mim Olha como você fez em mim Você é só bonitinho? Eu acho Olha que era Eu acho Nossa, que gigante essa fita Você nunca perde Vai bem no nariz Pra ficar empinado Empina esse nariz aí Boa Gente Tá Aí Nina Coloca uma bolinha aqui Pra Eu coloco uma bolinha aqui Nina Você vai pegar ou eu? Eu sou um pirata Ah, Nina Olha que linda Agora eu vou bem com a fita Ai, eu não consegui chegar aqui Eu vou ser bem caladinho Feliz Nossa Vai, Rick Ô, ô, ô Pá É Camisa, Nina É, eu vou primeiro Ai, eu só pego foto velha, hein Eu fiz testão de pegar foto nova Ele fez testão Eu fiz tudo vacilão Você é meu irmão do bem, né? Isso aqui é meu bem, né? Ai, ai, ai Ai É assim que a gente faz Ai, espelhinha Ah, jogou uma francha no meu olho Que fofo que ele é Ai, dá pra abrir a boca Gente, eu não sei se ele não vai O que foi? Vai, Carol É você Ah, então tá Pra finalizar isso mesmo Senta aí Nossa, isso aqui é difícil, hein Se preparem, mãe Deixa eu ver Pelo amor de Deus Bolado Não É o... Repende Não, errou também Pode falar, Raios Não Não, não Nossa Luba Não É o... Não, é, nem foi É, e Wilson Não Dá uma dica Ele é mais esquecido no Instagram do que no YouTube É o... Aquele carinha lá Do cabelo azul Não Não faço bem Nunca pintou o cabelo Ele tem piercing aqui, assim, ó É o Carlos É Não É aquele cara bem fortão Qual? Não, ele do cara Ah, não sei o nome desse cara Deixa eu achar É, esse aqui, ó, gente É o Alex uma pele Não sei Tá, Carol, vai Cola todo mundo Gente, a Carol é a vencedora Aê Nossa, eu vou colar todo mundo junto Meu cabelinho Ai, não tem nada, gordo Cabelo Você estragou Cala a mão também Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Gente, perdemos Carol claramente ganhou esse desafio Comenta aqui embaixo se vocês acertaram Quem vocês acertaram Ai, meu Deus Eu tô morrendo aqui Eu vou deixar os canais aqui embaixo pra vocês Irem lá Deixem muitos joinhas Comentem Se inscrevam E até mais Tchau 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 Tchau